E aí galera da TV Uniguaçu, eu sou a Elisiane e hoje estou atacando de repórter para um dia do Conexões. Estamos aqui em Canoinhas participando do terceiro campeonato Wii Canoinhas de Betis. Se liga nos melhores momentos. A gente está aqui com o Wagner, que é um dos organizadores dessa terceira Copa Wii Canoinhas de Betis. Então Wagner, conta um pouquinho para a gente sobre o evento. Então Elisiane, esse é o terceiro evento que o Wii Canoinhas junto com o Rotaract Club estão organizando novamente para a comunidade canoiense, para o pessoal de toda a região aqui, que é um evento que além de ser uma tarde diferente para o pessoal aqui, é um evento filantrópico. Tem esse interesse, esse intuito de fazer com que toda a arrecadação das inscrições do evento sejam então revertidas agora no final de ano, Natal, para a gente fazer o Natal Criança Feliz, que é um projeto do Rotaract junto com o pessoal do Wii Canoinhas. É uma parceria que há três anos já está aí realizando grandes eventos, não só como o campeonato de Betis, assim como também tem o campeonato de carrinho de rolimã e tem outros eventos que a gente está aí tirando do papel para o próximo ano. Wagner, conta para a gente, porque na verdade o jogo de Betis é um jogo que a criançada, todo mundo na infância brinca na rua. Como que está essa expectativa? A galera está aceitando? Vem participar? Foi uma ideia de trazer aquela velha brincadeira para os esportes aqui de Canoinhas que deu certo. Há três anos atrás, então, surgiu essa ideia de trazer alguma novidade para a nossa cidade, mas essa novidade que era apenas uma brincadeira de rua, né? E que está virando esporte. Inclusive, no próximo ano, o carrinho de rolimã junto com o Betis estarão sendo inclusos ao calendário esportivo aqui do município de Canoinhas. Então, isso diz que o povo gostou da ideia, está compartilhando e agora está praticando todo ano aqui na nossa cidade. Então, Wagner, assim como o carrinho de rolimã, a gente percebeu, que a gente também teve presente, que não eram só crianças e adolescentes que foram participar, tinham os pais, avós e os que foram prestigiar o evento. No campeonato de Betis, também tem uma classificação, na verdade, uma mistura de faixa etária de idade? Existem várias faixas etárias participando desse nosso campeonato. Nós não temos restrições a faixas etárias, então tem o pessoal desde criança, jovens, até o mesmo, os mais experientes, se assim a gente pode falar. Então, inclusive, na segunda Copa do Ica no Inge Betis, nós tivemos participantes aí com 50 anos de idade, 52. E esse ano nós temos aí uma faixa etária bem grande, acima dos 38 anos. Nós temos inscritos com 40 anos, com 45 anos e isso mostra que esse evento, então, é aberto para todo tipo de público, independente mesmo, sendo ele criança, jovem, adolescente ou mais experiente. E aí, pessoal, aqui a gente está com o Ego, que é o representante da fanpage, o Ica no Inge, que está junto com o Rotarati organizando a terceira Copa de Betis. Então, Ego, fala um pouquinho como que surgiu essa ideia de criar esse campeonato de Betis. Assim, essa ideia surgiu, a gente tinha um programa na rádio e, com uma brincadeira, a gente falou em fazer um campeonato de Betis, para trazer a tradição, é algo bem comum aqui na cidade, na região. E essa ideia cresceu e a gente conseguiu fazer um campeonato, agora estamos conseguindo fazer a terceira edição, com bastante sucesso, com bastante apelo ao público. As empresas da região também estão ajudando bastante, já sabem o nome que tem esse campeonato de Betis. A partir do segundo campeonato, com a criação do Rotarati aqui em Canoinhas, eles entraram para fazer a parceria com a gente e para agregar nesse evento também. O que seria o Rotarati? Explica para mim. O Rotarati é um braço jovem do Rotário, que é uma organização sem fins lucrativos, que visa ações de filantropia no modo geral. Então, a arrecadação aqui do evento, que são brinquedos e também dinheiro, será revertido para essa instituição e será distribuído para os brinquedos, para as pessoas carentes aqui da região e do município. E quantos inscritos tem nesse terceiro campeonato de Betis? Nós estamos atualmente em torno de 50 participantes, 50 pessoas inscritas. Ainda não fechou as inscrições, mas o número é para gerar em torno disso mesmo, de 50 inscritos. No caso, 25 duplos, mais ou menos. E só aqui de Canoinhas, a região, quais são as cidades que vieram para participar do evento? A gente tem participantes de Canoinhas, Porto Neu, União da Vitória, Irineópolis e Mafra. E três barras. Então, a gente buscou adaptar o regulamento nos principais aspectos que tem na rua, que dependendo da região varia bastante. Então, a gente pegou e buscou condensar esse regulamento, o que é mais usado, e trouxemos para cá. As categorias que a gente tem é infantil misto, que no caso pode ser crianças, independente de gênero, até 13 anos. Adulto misto, que é mais para casais mesmo. Adulto, que seria o masculino, o adulto masculino. E a categoria PROC, que foi um apelo também dos participantes de fazer uma categoria diferenciada com premiação em dinheiro para os participantes. Adulto, que seria o masculino, o adulto masculino. Então, a gente está aqui agora com os meninos. Como é que é o teu nome? Rafael. Renan. Vocês são aqui de Canoinhas mesmo? Não, nós somos do interior, do interior de Canoinhas, Paula Pereira. Paula Pereira? Ah, e vieram só para participar do campeonato? Sim. Primeiro ano que vocês estão participando? É o primeiro ano. E como é que vocês saíram lá? É, ganhamos, né? E? Ganhamos, né? Ganharam e aí vieram já com... Já vieram com essa expectativa? Treinaram bastante para ganhar ou não foi mais para participar? É, nós treinamos bastante, mas viemos para ganhar mesmo. E aí, como é que estão se sentindo agora ganhadores? Qual que foi a categoria de vocês? Infantil. Infantil. Quantos anos vocês têm? Tenho 12. 12? 12 anos. Ah, e vocês brincam sempre de Betis com os amigos? Todo dia lá no campo do Lago. Então, obrigado meninas e parabéns. Agora a gente está aqui com dois participantes do campeonato. Você é o? O Daniel Santana. E você? O João Victor. E vocês são aqui de Canoinhas mesmo? Sim. É a primeira vez que vocês estão participando do campeonato? Ou vocês já participaram das outras edições? Eu já participei na primeira. Ele não foi bem comigo, eu saio de São Paulo. Estou nervoso, mas acho que vai ser bem fácil. Já estamos acostumados a jogar. Jogamos sempre na rua com os amigos. Ah, então vocês já estão mais familiarizados com o esporte? Aham, sim. A gente joga sempre na rua, lá eu e ele a dupla. E o que vocês acham dessa iniciativa de montar o I Canoinhas com o Rotaract de montar o campeonato de Betis? Olha, eu acho muito legal porque geralmente não é um esporte muito conhecido aqui em Canoinhas. Eles não jogam muito isso. Então eu acho muito legal a iniciativa deles. Eu acho que bastante gente joga nas ruas, assim. Daí, ao invés de ficar jogando só na rua, que tem bastante carro, eles vêm fazer o campeonato aqui. Vocês treinaram bastante ou não? Foi mais um jogo de sempre? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. É uma dupla de sempre, na verdade. É que na rua a gente sempre joga junto, daí já... Como é que é a nossa jogada, assim. E estão pensando já para vocês que vão ganhar ou como vai ser? Ah, nós estamos com o pensamento firme na vitória. É, tem que jogar para ganhar. Então beleza, meninas. Boa sorte para vocês. Então pessoal, agora a gente está aqui com os ganhadores dessa primeira partida da categoria. Qual que é a gente? É adulto misto. Como é o nome de vocês? Ana Luíza. E Felipe Donato Canivera. Eles já estão lá de União da Vitória e vieram só para participar do campeonato? Isso, a gente veio porque a gente já participou ano passado. A gente ganhou adulto misto do ano passado, eu com a Ana. E daí, como agora o Ica Nui está fazendo novo esse evento, a gente quer participar do ano. Para tentar ganhar a segunda vez. E o que vocês acharam da iniciativa de montar um campeonato de Betis, né? Que é uma brincadeira que vem da rua, né? Lá da infância. O que vocês acharam? Assim, esse lado é interessante justamente porque a gente sempre jogou Betis na rua. E daí agora deu uma Copa disso para você disputar contra as pessoas e ter aquela tensão de querer ganhar sempre. E também é interessante essa Copa por causa que ela tem um fim beneficente, né? Eles recolhem brinquedos para fazer doação. Achei muito interessante esse lado da Copa. Tiveram alguma dificuldade ali na partida? É, a gente é bom, né? Não, mas quanto ao sol, o sol bastante, mas no mais é Betis, né? Betis é bom. Não, no caso, a minha maior dificuldade sempre é ter a sorte para começar nos Betis, né? Se a gente começar nos Betis, depois vai embora. É só ter bastante cuidado que está tudo certo. Beleza, pessoal. Obrigada pela entrevista e boa sorte. Obrigada. Que vocês sejam campeões. Esse foi um pouquinho do que rolou no terceiro campeonato. Ui, canoinhas de Betis, se liga na TV Uniguaçu, semana que vem tem mais. Tchau! Conexões! Conexões! Conexões!